Você não está ouvindo esse podcast por acaso. Eu sou o Nando Pinheiro e eles me chamam de A Voz da Motivação. Nas próximas duas horas, você vai conferir as melhores motivações. Acesse o meu site www.nandopinheiro.com.br e motive-se. Motivação para ter mais força. Motivação para ter mais foco. Motivação com a semântica do nome. Motivo para agir. Motivação. Recomendo que você ouça com um fone de ouvido. E se uma dessas mensagens fizer sentido para você, eu ia ficar muito contente em saber disso. Por isso, se você ainda não me segue no Instagram, siga-me. Arroba Nando Pinheiro Oficial. Você está cansado de tanto errar? Está desanimado com a longa caminhada em busca do acerto? Até parece que para você as coisas são mais difíceis. Até parece que não vai acertar nunca. Já está a ponto de desistir de tudo, de largar tudo e sumir. A sua luta em frene não percebe o quanto está ganhando. Não percebe o quanto está crescendo. Nem sequer nota o quanto está acertando. Quantas vezes acha que o inventor errou até acertar o seu invento? Thomas Edison disse que errou 10 mil vezes. Aliás, ele nunca admitiu ter errado. Ele disse que nunca falhou, apenas descobriu 10 mil maneiras que não funcionavam. É isso. Os erros são parte do progresso que levam ao acerto. Não existe maneira de ganhar experiência a não ser errando. Porque é errando que se aprende. É errando que se descobre que está errado. Daí só é preciso buscar outro caminho. Outra maneira. Até acertar. Errar é viver. Humano é aprender. Então aprenda. Os acertos ensinam. Mas os erros ensinam muito mais. Então larga essa ideia de que não consegue. Larga essa ideia de que para você é mais difícil. É você que está com moleza. É você que está querendo tudo fácil demais. E nada fácil demais tem valor, viu? Bota vontade nesse desejo e sai por aí fazendo. Nem que seja errando. Pelo menos estará usando o tempo para aprender. Não estará correndo o risco de deixar a vida passar sem viver. E numa dessas vai descobrir, embevecido, que acabou acertando. Aí então será uma pessoa experiente. Experiente não por ter acertado uma vez. Mas por ter errado muitas. Aí então poderá ensinar. Pois só então terá aprendido. Você precisa aprender que para o vencedor não existe derrotas. Elas são apenas marcos que indicam o caminho da vitória. Precisa aprender que é melhor o amargo da perda do que a vergonha de não lutar. Precisa deixar as desculpas de lado e ousar. Meter a cara e avançar. Despencar ladeira abaixo buscando impulso para subir. Não importa se errar o caminho. Não importa se errar a pancada. Não importa se errar o golpe. Golpeie de novo. Bata de novo. Procure de novo. Porque só quem procura acha. Enquanto estiver batendo não estará apanhando. Enquanto estiver golpeando não estará sendo golpeado. Enquanto estiver errando estará prendendo. E o que é muito melhor estará no caminho do acerto. Música As pessoas sempre dizem, você tem que amar o trabalho. Você tem que amar o que faz. Você não tem que amar o que faz. Você tem que ficar viciado no que faz. Você tem que ser viciado em ganhar. Você tem que cruzar a linha na vida. Se realmente quer e não tem muito dinheiro e não nasceu rico. Você tem que cruzar a linha. Você tem que ir onde ninguém quer ir. Você tem que trabalhar nos horários em que ninguém quer trabalhar. Você tem que dedicar 18 horas por dia algumas vezes. Você tem que ir além do que o cara medíocre ao seu lado. As pessoas que se interessam só fazem algo quando é conveniente. Quando você está comprometido em produzir resultados, não há qualquer desculpa. Você encontra tempo. Você constrói tempo. Você se torna disciplinado. Você forma hábitos. E os avanços seguem a cada passo. Você tem que ser obcecado. Você tem que ser obcecado. Você tem que ser viciado. Você tem que ser disciplinado. A chave é você. Todo o resto está esperando por outros fazerem as coisas para você. Pare de procurar ajuda de outras pessoas. Começa e termina com você. Não importa o que ninguém diga. Eu sou tão obcecado. Que se for necessário. Estou disposto a deixar o mundo todo. Pensar que estou louco. Meu comprometimento com a minha obsessão é tão grandioso. Que estou disposto a ficar do meu próprio lado. Você terá o comprometimento. Para com a sua obsessão. De forma que diga. Eu não me importo. Se eu estou errado. Que seja. Mas eu vou persistir nisso. Até o final. Obcecado. Em obter. Aquele objetivo. Se você pensa em algo. Em que não consegue parar de pensar. É isso que você vai conquistar. Quando você se torna tão focado em algo. Que não consegue parar de pensar. E você incrivelmente. Apaixonadamente. Obsessivamente focou no que você quer. E você se dispõe a colocar muita ação. E você continua lutando até chegar lá. Ou se espelhar em alguém. Você realmente vai ter uma extraordinária vida. Nos seus próprios termos. Esforço é o que separa os meninos dos homens. Eu vejo o talento deles. Eu vejo o tamanho deles. Eu vejo a reputação deles. Quantas repetições você tem quando o seu corpo diz não? Quantas horas restam em você quando a mente diz não? Quantas vezes você pode voltar depois que a vida o derrotou? Sua qualidade de vida depende do seu esforço. Não importa o que o sucesso significa para você. O que quer que seja exigirá seu esforço. Se você quer algo melhor que a média, precisa trabalhar mais que a média. Se você quer a grandeza, seu esforço deve ser maior do que ótimo. Quanto esforço você colocaria hoje para garantir o futuro para a sua família? Eu não ligo para quem é o maior peixe do lago. Se o crocodilo é o maior peixe do lago, eu sou o caçador de crocodilos. Não ligo para quem eles jogam para mim. Estou pronto. Quando ele olha nos meus olhos, ele saberá que horas são. É hora da guerra. Quando ele olhar nos meus olhos, ele saberá quem é o rei desta selva. Aquele que não para, não se contentará com nada menos do que o primeiro lugar. Talento não me assusta. Tamanho não me assusta, nem reputação. Porque eu sei que o vencedor é simplesmente aquele que quer mais do que o outro. O vencedor é aquele com o maior coração, maior coragem. Aquele que está disposto a levantar-se mais uma vez que o seu oponente. Estou pronto. Lute pelo primeiro lugar. Lute pelo seu propósito. Lute pela sua família. Lute pelo seu legado. Eu vou ganhar. Eu não me renderei. Ninguém pode me parar. Porque eu não desisto. Eu não recuo. Quando olharem para minha alma, verão o quanto eu quero. Uma máquina. Um guerreiro. Eles verão o vencedor. Não sinto dor. Não sinto medo. Não sinto nada além do desejo. O desejo de ganhar. Enquanto você descansar, eu vou trabalhar. Enquanto você descansa, vou planejar. Enquanto você descansa, vou visualizar. Enquanto você descansa, eu acredito. Não vou parar. Eu não vou descansar. Estou pronto. Na maioria das pessoas desiste da vida. porque inventa todo tipo de desculpa. Porque não consegue. Elas não receberam a educação certa. Não são tão talentosos quanto o outro cara. Quem tem mais vontade de chegar ao topo, sempre chegará lá antes do cara talentoso. No final, o duro trabalho sempre vence. Por Lucas Andrelli. Locução Nando Pinheiro. Você deve abandonar tudo o que o afasta ainda mais da vida que deseja. Mas não deve abandonar nada que o esteja aproximando da vida que você deve ter. Portanto, se você não tiver a certeza se deve ou não fazer alguma coisa, pergunte a si mesmo. Existem mais pontos positivos ou negativos? Há mais pontos positivos ou negativos agora? E... Haverá mais pontos positivos ou negativos no futuro? Se eu continuar nesse caminho? Se eu continuar com essa coisa, esse comportamento, essa atitude, esse amigo, esse relacionamento, seja o que for, se eu continuar, haverá mais pontos positivos ou mais negativos? Que escolha vai tornar o seu futuro melhor? Há coisas que parecem boas agora. Elas podem ser fáceis agora, mas que levarão a uma dor futura. Isso pode incluir noites fora, beber, um emprego confortável, amigos que você tem há muito tempo, mas que não compartilham sua ambição. Mas você as faz de qualquer maneira, por hábito ou obrigação. Que escolha vai tornar o seu futuro melhor? Negativos futuros podem incluir menor produtividade, oportunidades perdidas, problemas de saúde, falta de condicionamento físico, incapacidade de ser você mesmo sem depender de substâncias, perda de tempo, dinheiro desperdiçado, menos tempo de qualidade com indivíduos de qualidade. Positivos futuros podem ser pequena possibilidade de encontrar amigos ou um relacionamento, conhecer pessoas. Então, a partir daí, você estabeleceria rapidamente que essas coisas negativas não é bom pra você. E se você quiser viver uma vida de qualidade, superior, precisará sacrificar isso pela oportunidade de viver a vida que realmente deseja. Desistir de um hábito negativo seria algo como liberdade. Parece que um peso foi liberado das suas costas. Continuar com um hábito negativo seria algo como prisão. Seria pesado. Siga seu instinto sobre isso. Sua intuição sempre o guiará na direção certa. Pense nisso. Sinta como você se sentirá se deixasse passar. Sinta como seria se você se agarrasse a ela. Nunca desista daquelas coisas que o aproximam da vida que você deseja. Mas despeja tudo que o afasta ainda mais dela. O que você deve entender é que existem dois níveis. Existe o nível em que você está. E um nível totalmente diferente. Este é o nível que você deve atingir. Você continua fazendo o que tem feito e continuando recebendo o que sempre conseguiu. Você merece mais da vida. Você não foi colocado nessa terra para ser como todo mundo. Você não foi enviado aqui para obter uma média. Você está destinado à grandeza. Mas antes de chegar lá terá que mostrar o coração. Coragem. Moer. Desejo. Sacrifício. Atitude. E então o mundo mostrará uma coisinha chamada Sucesso. Lembre-se de que isso não será fácil. Haverá altos e baixos. Extremos e máximos extremos. Mas nunca se esqueça que seu verdadeiro caráter nasce em seus momentos desafiadores. É quando os líderes reais se levantam. É quando você deve levantar a mão e dizer Siga-me! Eles disseram que eu era pequeno. Eles disseram que eu era fraco. Eles disseram que ele era imbatível. Eles disseram que ele era uma aberração. Mas havia algo que eles deixaram de fora. Algo que eles não sabiam. Algo sobre mim. Chama-se coração. É algo que ninguém pode vencer. Por Lucas Andrelli Locução Nando Pinheiro Você diz que quer alcançar grande sucesso. Mas quer mesmo? Você diz que sonha muito alto. Mas quer mesmo realizar o sonho? Você diz que quer vencer. Mas quer mesmo? Você diz que quer ser alguém. Mas quer mesmo? Você diz e fala e canta e dança e grita. Mas quer mesmo? Ou será que só faz barulho? O que é que você está fazendo além de querer? Esperando acontecer? Vai esperar muito tempo. Você tem que entender uma coisa muito importante. Se você realmente quer alguma coisa então tem que dizer eu quero. E tem que querer mesmo. Tem que sair para a luta. Você pode aprender com aquele que deixou o modelo para seguir de perto seus passos. Sabe que em circunstâncias ele usou essa expressão? Sabe quando foi que ele disse eu quero? E realmente fez acontecer? Em uma situação em que o fato almejado dependia unicamente do querer da parte dele. do contrário não teria sido realizado. Assim ele ensinou e provou mais uma vez que não são as intenções que realizam. Não são os desejos que conseguem mas as ações. Foi o que ele fez. Tomou ação. Conta o relato que estando o grande mestre entre a multidão aproximou-se dele um leproso. Preste atenção em alguns detalhes que enriqueceram a narrativa. Primeiro aquele homem demonstrou grande coragem e até foi irreverente até certo ponto e de certo ângulo. Isso porque a lei exigia que os leprosos vivessem separados do povo. Eles não podiam sequer se aproximar de alguém enquanto portassem aquela terrível doença. Segundo aquele homem tinha uma confiança imensa que poderia ser curado por aquele por quem esperava já por muito tempo. Ele havia se esforçado em adquirir o verdadeiro conhecimento dele e sobre o que ele faria. Terceiro expressou essa confiança por meio da sua ação ousada e do seu pedido humilde. Relata-se que ele disse Senhor se apenas quiseres podes tornar-me limpo. Repare a extensão da confiança do homem. Ele sabia que aquele por quem tanto esperou recebia o espantoso o poder para proceder um milagre dessa magnitude. A realização agora dependia do querer de quem podia curá-lo. Se ele não quisesse nada poderia ser feito? Aí apareceu outra qualidade naquele pobre doente. Parece que ele se conformaria caso não pudesse ver seu desejo consumado. Parece que entenderia não ser digno para receber o bem esperado. Se apenas quiseres dizer-lhe. Nesse caso ele próprio não poderia fazer nada. Impressiona ver a sequência do relato. Impressiona ver o que fez aquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos. Ele também mostrou certa irreverência. Mostrou que o amor e a bondade estão acima da justiça de qualquer lei. Ele tocou no leproso. O que a lei proibia fazer. Aí é que pensamos mais profundamente há quanto tempo será que aquele pobre homem não sentia um toque humano? Há quanto tempo será que não sentia a mínima demonstração de carinho? Mas poderia ele receber a realização do seu desejo? Não estava querendo demais? A cura instantânea da lepra doença incurável e progressiva? Era assim naquele tempo pois a designação lepra incluía a ranceníase doença que até hoje não tem muita chance de cura completa pois bem ao tocar no leproso o grande mestre mostrou a disposição que a tudo resolve disse ele eu quero tornar-te limpo e o homem foi instantaneamente curado da sua lepra eu sei que você que vive a esperar que as coisas aconteçam milagrosamente já está aí se defendendo já deve ter raciocinado que esse caso envolveu muito mais do que está no poder humano é verdade mas o ponto ilustrado com esse fato é a disposição de querer de verdade caso não quisesse nem mesmo aquele homem poderoso teria curado o leproso para qualquer realização precisa haver primeiro a ação é a ação que realiza não é a intenção não é o desejo não é o que chamam de fé e não sabem que não passa de credulidade e a ação provém da forte disposição de querer você tem que querer é claro que não adianta querer o que está fora da sua esfera de atuação é claro que não adianta sair por aí querendo acabar com as doenças do mundo é claro que não é verdade que querer é poder querer é poder dentro do seu campo de atuação dentro daquilo que é humanamente possível nesse campo não pode haver impossibilidade nesse campo basta querer mas é preciso querer de verdade é a vontade que é a força então vê se sai desse marasmo chamado espera vê se cria coragem para querer vê se também se reveste até de certa medida equilibrada de irreverência aquela dose que precisa para usar para quebrar paradigmas de certos sossegados e desmotivadores que ainda abundam por aí o que você precisa é querer aquele querer que motiva aquele querer que faz acontecer aquele querer que faz desaparecer a ideia do impossível que faz sumir o desânimo que faz sair do casulo da espera e partir para a conquista do que quer de verdade a espera só é bem-vinda quando faz parte do seu campo de atuação quando está dentro do projeto em andamento quando carece de paciência porque é uma questão de tempo do contrário faz parte do vocabulário dos preguiçosos dos que esperam acontecer não foi isso o que ensinou com suas fortes ações aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos do ponto de vista dele o que você precisa é fazer como ele ter a mesma disposição dentro do seu campo sempre dizer com convicção com boca cheia e peito estufado eu quero eu vou te falar três verdades que você precisa ouvir número um o sucesso vai lhe custar alguma coisa número dois será uma jornada solitária número três se você está fazendo isso por dinheiro não terá sucesso as pessoas que querem ter sucesso normalmente não pensam no que isso vai custar o sucesso vai custar muito além do dinheiro mas as outras coisas que você não sabe é quanto tempo vai custar as amizades que isso pode custar a você o sucesso vem com preço normalmente maior do que a maioria das pessoas quer pagar o sucesso não é algo que é talentoso para você sucesso é algo que você tem que ir buscar e para ir buscá-lo você tem que estar disposto a colocar algo em que você provavelmente não se inscreveu para entrar você tem que desistir de muito mais sono do que você pensou você tem que colocar mais dinheiro de novo e de novo e em algum momento será uma jornada muito solitária muito solitária há um tempo em que você está se tornando bem sucedido que tem que colocar tudo neste momento tudo nesta estação tudo neste projeto tudo nessa experiência e as pessoas ao seu redor podem não entender então se você está esperando que outras pessoas tenham a sua visão você pode dizer o que quiser eu vou chamá-lo de Deus Deus não deu a sua visão para eles Deus deu uma visão para você esteja disposto a andar sozinho esteja disposto a ter momentos solitários horas semanas e meses certifique-se de entender que se ninguém mais obtiver a sua visão é porque agora sua visão deve ser nutrida por você e apenas por você eu quero saúde eu quero relacionamentos eu quero espiritualidade eu quero finanças eu quero amor eu quero todos eles porque isso é sucesso mas ninguém fala sobre como o seu caminho para se tornar bem sucedido muitas vezes você esquece e deixa pra trás as coisas que mais importam certifique-se de medir o sucesso pelo barômetro correto e se isso for demais para você não se inscreva para isso sair para concluir a veracidade do que houve é preciso sair do campo de execução das palavras normalmente esse campo foi montado para ajudar na persuasão da sua mente se não puder sair fisicamente desse campo sai ao menos mentalmente mas não absorva o ambiente apenas as palavras estudar sim estude atentamente o que ouviu relembre a colocação das palavras observe a colocação da ênfase em cada expressão preste atenção a eloquência com que se frisou algum ponto analise friamente repare bem no entrelaçamento desses degraus na interdependência entre eles não tenha preguiça de subir cada um analise encare o que precisa fazer para aplicar aprenda não tenha vergonha de ser aluno é o aprendizado constante que leva a sabedoria há cinco degraus para se alcançar a sabedoria calar ouvir lembrar sair estudar imagine que você tem 80 anos você trabalhou diligentemente toda a sua vida para pagar as contas e cuidar da sua família e agora seus dias passam assistindo tv tomando remédios imaginando porque seus netos não desligam o telefone e conversam com você você costuma se surpreender dizendo algo está faltando como minha vida é importante a vida vale realmente a pena você poderia ter escolhido fazer as coisas que queria mas esse tempo nunca vai voltar você tem que fazer as pazes com o fato de que você jogou pelo seguro e nunca procurou fazer sua vida valer a pena é eu sei é difícil é doloroso precisamos lidar com a dor do arrependimento ou a dor de sair da nossa zona de conforto o último é temporário o primeiro é permanente uma vez que você tome a firme decisão de trabalhar em si mesmo e parar de tomar a vida como garantida sua vida se tornará muito mais significativa pronto não aqui estão as cinco maneiras que você faz sua vida valer a pena e evite arrependimentos quando chegar a sua hora primeiro aproveite o tempo para se conhecer a autoconsciência é muito importante para a felicidade em todas as áreas da sua vida quando você conhece suas emoções desejos caráter e objetivos é mais fácil seguir em frente pergunte a si mesmo você já tomou tempo para encontrar o seu propósito você não precisa pensar muito à frente mantenha um diário para saber quais são seus valores e o que realmente importa para você segundo trabalhe em objetivos significativos o que faz a sua vida valer a pena depois de conhecer a si mesmo crie uma visão para a sua vida uma visão que o inspira a sair da cama de manhã em seguida trabalhe em metas diárias que o aproximem dessa visão os melhores momentos geralmente ocorrem quando o corpo ou mente de uma pessoa é esticado até seus limites em um esforço voluntário para realizar algo difícil e que vale a pena como disse Albert Einstein a vida é como andar de bicicleta para manter o equilíbrio você deve continuar se movendo terceiro dar para receber a qualidade de sua vida é a qualidade de seus relacionamentos esta citação de Tony Robbins mostra que para aproveitar a vida e se sentir vivo precisamos cultivar nossos relacionamentos você precisa de pessoas que aceitem você com todas as imperfeições para ter tais relacionamentos comece a dar ligue para seus velhos amigos planeje um encontro faça algo especial para seu melhor amigo ou cônjuge você também pode devolver a uma causa maior psicólogos provaram que o voluntariado para organizações sem fins lucrativos pode tornar sua vida digna de ser vivida cada pessoa pode fazer a diferença na vida dos outros de uma forma ou de outra 4. Mergulhe em tudo o que você faz se você quer ter mais significado em sua vida pare de brincar e mergulhe em tudo o que faz trate o seu trabalho como uma arte e veja-se como um artesão existe uma palavra mais apaixonada do que paixão ou obsessão total imersão a sensação de que tudo mais não importa quando estiver com pessoas esteja genuinamente interessado no que está acontecendo em suas vidas e ouça empaticamente não apenas as palavras mas também os sentimentos a maioria das pessoas apenas espera sua vez de falar estar conectado as pessoas de coração a coração faz sua vida valer a pena 5. Perdoe a todos que você odeia se você quer se sentir vivo precisa deixar de lado as ervas daninhas feitas que plantou há muito tempo seja seu chefe ele ainda lhe paga ou seu valentão da faculdade você precisa perdoar a todos com quem você sente intenso ódio por quê? porque o ódio te come vivo um dia de cada vez te suga de entusiasmo e você sabe que não quer se tornar oco por dentro o fraco pode nunca perdoar o perdão é o atributo do forte de fato sete dias perdoando seu pior inimigo é igual a praticar 40 anos de meditação o que os monges conseguiram em 40 anos você pode ter em sete dias se isso não faz a sua vida valer a pena nada mais fará a vida é frágil você nunca sabe o que pode acontecer no futuro escolha um que você pode olhar para trás e não se arrepender vá em frente você só tem uma chance nessa coisa chamada vida não ponha as coisas fora até amanhã se você puder fazê-las hoje existem seis palavras que mataram mais sonhos do que rejeição fracasso ou qualquer outra pessoa no mundo então você provavelmente está se perguntando quais são essas seis palavras todos nós sentimos que a rejeição mata os sonhos todos nós sentimos que o fracasso mata os sonhos todos sentimos que as pessoas matam sonhos você não pode matar meus sonhos mas na verdade existem seis palavras que dizemos em nossas cabeças para nós mesmos isso genuinamente destruiu mais sonhos do que todas essas coisas juntas essas seis palavras são o que as pessoas vão pensar quantas vezes você parou de fazer algo porque tem medo de como as pessoas vão reagir quantas vezes fora do medo na opinião ou crítica de outra pessoa você parou de fazer aquilo em que acredita quantas vezes a percepção ou perspectiva de alguém impediu você de viver seu potencial muitas vezes acredito olha aqui não importa o que você escolha fazer sempre haverá pessoas que apontarão defeito sempre haverá pessoas que criticam reclamam que tentam derrubá-lo e lhe dizem que o que você está fazendo não está certo é uma loucura desistir do que mais queremos da vida apenas com base nas opiniões das pessoas e o mais louco é que se estamos vivendo para as opiniões de outras pessoas nunca estaremos certos sempre haverá alguém com algo com o qual eles não concordam é por isso que é tão importante que trabalhamos com nossa própria convicção nós trabalhamos do que é importante para nós o que é importante para você então não deixe a opinião de ninguém te impedir não deixe que as críticas de ninguém o atrasem continue seguindo suas paixões invista naquilo em que acredita e lembre-se não deixe que os elogios das pessoas cheguem a sua cabeça e não deixe que suas críticas cheguem ao seu coração qual é o maior erro que cometemos na vida o maior erro é que você acha que tem tempo a pessoa média vive 78 anos nós passamos 28,3 anos da nossa vida dormindo isso é quase um terço da nossa vida mas 30% de nós lutam para dormir bem nós gastamos 10,5 anos de nossa vida trabalhando mas mais de 50% de nós queremos deixar nossos empregos atuais o tempo é mais valioso do que o dinheiro você pode conseguir mais dinheiro mas nunca consegue mais tempo nós passamos 9 anos na TV e nas mídias sociais nós passamos 6 anos fazendo tarefas nós passamos 4 anos comendo e bebendo nós gastamos 3,5 anos em educação nós gastamos 2,5 anos de preparação nós passamos 2,5 anos fazendo compras nós passamos 1,5 anos do cuidado da criança nós gastamos 1,3 anos de deslocamento isso nos deixa com 9 anos como vamos gastar esse tempo como você vai gastar esse tempo seu tempo é limitado então não desperdice vivendo a vida de outra pessoa então há boas notícias e más notícias a má notícia é o tempo voa a boa notícia é que você é o piloto todos os dias a partir do momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir dentro de nós há essa batalha entre as duas vozes e adivinha qual deles ganha aquele que mais ouvimos aquele que nós alimentamos aquele que amplificamos é a nossa escolha de como usamos o nosso tempo o maior erro é que você acha que tem tempo você sempre pode ganhar mais dinheiro nem sempre pode ganhar mais tempo deixe-me lembrá-lo de algo sua própria existência está superando as probabilidades você sabe quantas coisas tiveram que acontecer exatamente para estar vivo e respirando nesse exato momento eu não estou nem falando sobre você ser um em nove milhões de espermatozoides estou falando das chances ridiculamente impossíveis de que tudo aconteça exatamente da maneira que aconteceu desde o começo dos tempos para você estar vivo agora o mundo está tentando fazer você menos do que você realmente é ou a economia caiu de novo ou não há mais empregos para de olhar para o absurdo fabricado que é mantê-lo na caixa para de olhar para um cara velho no noticiário para lhe dizer o que é real e o que não é a única coisa em que você pode confiar é a sua experiência direta porque essa é a única coisa que realmente existe você não pode ter certeza de nada exceto o fato o fato incrível de que você está tendo algum tipo de experiência agora nesse sentido você literalmente só pode ter 100% de fé em si mesmo as chances não são contra você você está contra você e você tem que parar de se encolher no canto você tem que parar de se esconder enquanto se derruba você tem que aprender a revidar e você faz isso assumindo 100% de responsabilidade pelos seus resultados você faz isso não necessitando do resto do mundo para prová-lo e se concentrar em se tornar a pessoa que é capaz de aprovar a si mesmo você faz isso declarando-se mais poderoso que suas circunstâncias como você define sucesso? é simples você deu tudo de si e se você sabe pode dar mais então dê mais não minta para si mesmo os vencedores da vida vencem porque deixam tudo na mesa eles dizem a si mesmos a verdade se você colocar apenas metade do esforço você terá que se contentar com metade das recompensas hoje é o dia em que você desiste da história a história que você inventou sobre o porquê você ainda não está lá a história que você inventou sobre o porquê você não pode fazer a história que você inventou sobre porquê você não é bom o suficiente hoje você vai desistir dessa história hoje não há desculpas hoje eu faço compromisso hoje eu sei que eu sou o criador o criador da minha experiência de vida eu decido como reajo aos desafios eu não desisto eu não desisto eu aceito a responsabilidade pelas minhas circunstâncias eu não faço desculpas foco no que pode ser feito e eu faço as coisas acontecerem eu sou forte não fazemos desculpas não importa o quão difícil seja perguntamos como podemos usar isso como podemos vencer ganhamos porque nós não fazemos desculpas se você realmente quer crescer se você realmente quer uma vida melhor se você realmente quer viver uma vida melhor do que você está vivendo você vai fazer um compromisso para si mesmo uma jornada pessoal que cada dia você vai se dedicar mais no trabalho cada dia quando você deitar a cabeça no seu travesseiro para dormir você vai saber que você deu tudo naquele dia se você não deixar a luta do seu passado você nunca experimentará a facilidade do seu futuro se você não soltar o velho você você nunca vai crescer no novo você deixe de lado quem você era foco em quem você vai se tornar você sabia que 80% das resoluções de ano novo falham em fevereiro 80% 80% das pessoas desistem de sua resolução depois de apenas algumas semanas 80% jogam a toalha não seja como a maioria das pessoas você tem que ter uma visão maior para a sua vida algo que te inspira a se levantar e atacar o dia todo dia um futuro atraente que você vê por si mesmo que irá garantir que você não desista quando os desafios aparecerem seus objetivos tem que significar algo para você você quer dinheiro? por que? por que você quer dinheiro? é fraco dizer que você quer algo sem ter uma razão por que você quer se você não sabe por que você nunca vai tê-lo se você não sabe por que você nunca vai lutar por isso se você não sabe por que você vai procrastinar você vai dar desculpas você vai sair você não vai conseguir você tem que dar um alvo claro um plano claro de como e quando você vai obtê-lo e uma clara razão por que você deve tê-lo é por isso que as resoluções de ano novo não funcionam não tem sentido eles são geralmente apenas objetivos vazios alvos cegos você não pode acertar um alvo que você não pode ver você nunca terá isso se não for importante para você diga isso cara se isso importa o suficiente para mim eu vou dar tempo para isso se isso importa o suficiente para mim eu vou planejar isso se isso importa o suficiente eu vou trancá-lo se isso importa o suficiente eu vou conseguir e vai mesmo eu tenho certeza disso você pode ser como todo mundo definindo essas resoluções de ano novo se você quiser ou você pode ser como a minoria e você pode viver com metas viva com direção viva com objetivo lembre-se de dizer estou no controle da minha vida eu decido o meu futuro e eu faço isso todos os dias eu mostro isso através das minhas ações todos os dias a cada único dia o problema com a maioria dessas pessoas é que não importa que resposta elas recebam eles estão apenas esperando para disparar uma desculpa sobre porque não podem fazer infelizmente você poderia dizer eu vou transferir um milhão de dólares para sua conta bancária apenas envie seus dados e eles apareceriam com uma desculpa sobre porque não consegue encontrar seus dados bancários o que essas pessoas realmente querem é a varinha mágica sério o que é preciso para chegar até você o que é preciso para você mudar cara você não conhece o seu propósito qual é o seu propósito para esse novo ano você não conhece o seu propósito trabalhe mais todo mundo duvida de você trabalhe mais é tudo que importa ouça isso e ouça atentamente porque isso é tudo que você precisa para alcançar o que você quer na vida se você realmente quiser fazer algo de si mesmo se realmente quiser mudar ou crescer ou se for um sucesso em sua mente você deve comprar sempre trabalhar cada único dia esse é um estilo de vida não é um truque ou solução rápida você quer trabalhe mais por você mesmo para você mesmo para o seu futuro você decide trabalhe mais e os resultados virão para o seu futuro para o seu futuro Uma vez que você sabe o seu propósito e sua razão Por que você deve Você não terá problemas para focar Você não terá um problema de procrastinação Porque o que realmente significa procrastinação é Não é importante o suficiente para mim O que é importante para você O que fazemos na vida É que estabelecemos nossos padrões para todos os outros O que fazemos na vida é olhar para o que alguém fez antes de nós Nós olhamos para um padrão Eu não olho para o padrão de ninguém Eu defino meu próprio padrão E como me tornei esse homem mais maduro É que eu literalmente estabeleço meus próprios padrões Eu comecei a reventar a roda para mim Eu não segui a multidão O que quer que a multidão estivesse fazendo, eu não segui Eu fiz o que tinha que fazer para chegar onde eu tinha que ir Eu acredito que o verdadeiro crescimento está no zero Começar do zero é o verdadeiro crescimento Você tem que ter atrito em sua vida Tem que haver atrito em sua vida para você poder seguir em frente Tornando-se o homem mais difícil do planeta Então, o que me fez quem sou É basicamente ver essa base rachada e não gostar dela Então eu tive que aprender a consertar essa base rachada sozinho É o que acontece E o que acontece é que você tem que realmente desenvolver muita resistência mental Mas, a resistência mental não foi suficiente Eu tive que realmente desenvolver uma mente calejada E eu fiz Então, eu tive uma mentalidade de vítima Eu fui uma vítima Todo mundo bagunçou minha vida Meu pai, minha sociedade, minha mãe O que quer que seja Eu não sou a melhor pessoa do mundo Eu não sou o mais esperto Eu não sou nada Mas eu aprendi a trabalhar mais Diferente de todo mundo ao meu redor E é assim que eu cheguei Onde estou hoje Vivendo Fora da zona de conforto A maioria das pessoas não acreditam em você A maioria das pessoas não consegue entender o quanto você é capaz Mas, a maioria das pessoas Vão ignorá-lo Eles te ignoram Boa? É hora de crescer E você sabe Não faça isso por eles Faça por você Crescer para você Torne-se ótimo para você Competir contra apenas você mesmo Sabendo que você está se tornando a maior versão de si mesmo Não há motivação maior do que isso Aproveite o momento Você só tem um Você tem que perceber algo Se você cair Você pode não ter uma segunda chance Então você tem que aprender a aproveitar todas as oportunidades Você vê As pessoas estão esperando por você para cair Eles estão esperando por você para desistir Eles sentem que Se eles lhe derem uma oportunidade Você irá falhar de qualquer maneira Mas, em qualquer coisa que você faça Você entra e se prepara Como se sua vida dependesse disso Esse é o pensamento Eles podem dizer o que gostam Eles podem me rejeitar Me ignorar Fingir que eu não existo Eu estou focado em mim Trabalhando em mim Crescendo em mim Desenvolvendo minhas habilidades Eu estou trabalhando comigo mesmo Comigo mesmo Entendeu? Para obter o melhor de mim Esse é o pensamento, cara Aprenda tudo o que você precisa aprender Preste atenção ao que funciona Preste atenção ao que não funciona Preste atenção ao que as pessoas querem Dê mais do que qualquer um poderia esperar Trabalhe mais difícil do que alguém pensaria ser possível para um humano Domine seu ofício Você será o mestre Ninguém ignora o mestre Ninguém O mestre não é ignorado O rei não é ignorado A rainha não é ignorada Torne-se o líder do seu campo Seja tão bom Seja tão bom Que eles não possam te ignorar Esse é o pensamento Sua mentalidade é tudo Sua mentalidade irá Determinar se você vai conseguir ou não Sua mentalidade determinará se você será lembrado ou esquecido Sua mentalidade determinará se você estará comprometido em alcançar seus objetivos Quando as coisas ficarem difíceis Como todos sabemos que vai ficar Porque nenhum ser humano passa pela vida sem grandes desafios Se sua mentalidade diz Eu farei o que for preciso Se essa é a sua mentalidade É claro que você vai seguir Você vai desistir? Ou você ainda tem alguma briga em você? Bem, acorde! Mas o mais importante Acorde para si mesmo Se você sabe dentro de si mesmo Você pode dar mais Então dê mais, caramba! Esse é o pensamento Sua mentalidade irá determinar se você vai lutar por seus objetivos Seus sonhos e sua visão Sua mentalidade determinará se você está entre os 3% Que não desistiram Ou os 3% Que empregam os outros 97% das pessoas que desistiram Sua mentalidade determinará se você é lembrado ou esquecido Você acha que tem o que é preciso? Você vai desistir? Ou você ainda tem alguma briga em você? Não, não será fácil Essa é a melhor parte É isso que vai criar uma grande história É hora de você decidir É hora de você declarar Declare hoje que você está preparado para atravessar a lama Para chegar ao próximo nível Você vai à milha extra Declare agora Eu sou mais do que isso Eu farei mais E eu vou ser mais Esse é o pensamento Hoje eu encorajo você A continuar lutando por esse sonho que você tem Pode parecer impossível Pode parecer que você não pode continuar Mas isso nunca acontecerá Se você não desistir Entendeu? Você não pode desistir Se você continuar tendo fé Você estará A um passo do seu sonho Seu sonho pode estar ao alcance Não desanime agora Se você sair agora Pelo que você está lutando Tudo vai ser desperdiçado Ouça Eu preciso de você Para convocar toda a energia que você tem Toda a fé que você tem Toda a crença que você tem Todo o poder que você tem dentro de você E eu preciso de você Para continuar lutando Deixe aquele cockpit tremer Segure firme E olhe para a frente Olhe para o seu objetivo E continue indo até você chegar Até chegar ao destino Que você pretende ir As tempestades já existem há muito tempo Fique no olho da tempestade Saiba que elas passarão Acredito em sua própria força A força dentro desse seu coração Você tem o que é preciso para manter E você vai conseguir esse avanço Mas apenas se você Continuar Diga para si mesmo Estou apenas começando Olha aqui Muitos estão esperando você desistir Muitos estão esperando você cair E mesmo que volte a cair Rasteje Rasteje Mas não desista Não me diga que acabou Ganhar não é tudo É a única coisa Todo dia é uma batalha Que vale a pena ganhar Cada momento uma batalha Que vale a pena ganhar Enquanto você ainda estiver no jogo Você luta para ganhar Se você tiver que morrer lutando por isso Você vai morrer uma lenda Você vai morrer com honra Se você morrer sem arrependimentos Você morrerá em paz Nunca pare Quantas vezes nós pensamos em desistir Quantas vezes batemos em retirada Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade Quantas vezes lutamos por uma causa perdida Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota Quantas vezes aquela lágrima teima em cair Chega Diga hoje Tenho potencial ilimitado Tenho tudo o que preciso dentro de mim Tenho oportunidade Tenho toda a força que preciso para ter sucesso Estou determinado Estou disposto a sacrificar Eu estou disposto a fazer uma milha extra Não tenho limite Eu serei grande Você está cansado? Eu não ligo Cansado de não viver seu potencial? Dane-se isso Quem é você? Quem é você? O seu eu futuro está implorando que você mostre algo Então mostre-me algo Caramba! Você pensou que era o fim da história? Você pensou que era isso? Você acha que acabou? Você não fez nem um por cento, cara Está apenas começando Você ainda sentirá muita dor Você não é ninguém Este é o seu começo Mas não tem que ser seu fim Levante-se, vamos! Você não pode desistir Foda-se o medo! Você o cria Você o destrói Se você perder, ao menos você tentou Eu fracassei é dez vezes melhor do que alguém dizer E se? Porque o e se nunca vai para a arena Você pensa que algo dá errado? E é hora de parar? Não! É hora de ficar brutalmente forte E lutar pelo que sempre foi seu Você está chegando Se não der o primeiro passo Não vai dar o último também Para chegar lá em cima Tem que subir caramba Não importa em que fase esteja na vida Nem em que situação se encontra Você tem que estabelecer seus alvos E correr atrás para alcançar Então reaja Coloque no seu campo de visão O motivo da sua luta pela vida fora Esse sim vale a pena Pare com essa história Que no seu caso não tem jeito Não existe problema sem solução E você não é exceção Está é escondendo suas qualidades Está olhando para os seus defeitos E achando que É uma coitadinha de pessoa Olha aqui Não importa quantas vezes caia Vai se levantar e continuar a corrida E sabe de uma coisa? Vai acabar ganhando Sabe por quê? Porque você é o dono da sua caminhada Você caiu sim Mas quem não cai? Quem aprendeu a andar sem sofrer Umas boas quedas? A corrida é sua Você que quer chegar ao final Tem medo de quê? O que os outros vão dizer? Ah! Pare com essa merda É só falar que não tem jeito É só falar que não consegue Porra! Você não sabe que não é verdade Você sabe Você aguenta Porque tem um motivo Você não aceita a ideia de desistir Você não se entrega Você continua Você vence Você não aceita a ideia de desistir Você não aceita a ideia de desistir Você não aceita a ideia de desistir Nós estamos como se estivéssemos vivendo para sempre Esquecemos que não há garantias Nós desistimos Caímos na zona de conforto Aceitamos menos Para a maioria das pessoas Quando o seu coração Para te bater Será uma mera formalidade A verdade é que Um dia Tudo estará acabado É uma das poucas garantias Que você tem na vida Um dia Vai acabar Quando você começar Todas as manhãs Com esse pensamento Em mente Sua vida se tornará poderosa Porque agora Você pode liberar Todo medo da sua vida Medo do fracasso Medo de rejeição Medo de qualquer coisa Não há uma receita Para se tornar imprudente Ou descuidado É uma licença Para ir atrás Da vida Dos seus sonhos É o saber Que cada momento Que você passa nessa terra É parte do legado Que você deixará para trás Você não tem nada a perder Você vai conseguir no final Então viva completamente agora Vá atrás dos seus sonhos E faça isso com paixão Sem estresse Esforço total Viva esse dia Como se seus dias Estivessem contados Porque eles são Não é algo para se temer É algo para amar E se esse fosse seu último dia Você ficaria satisfeito Com sua vida Você Deu tudo de si Admita que você não está Onde quer estar Admita É hora de ser brutalmente Honesto consigo mesmo E admitir o que está acontecendo Diga o que você está realmente sentindo E depois pergunte a si mesmo Por que você está se sentindo assim Pergunte a si mesmo O que acontecerá Se você não voltar aos trilhos Onde você estará em 3 meses 6 meses Ou 1 ano Se não mudar Você sabe quantas coisas Tiveram que acontecer Exatamente da maneira Que foi para você estar vivo E respirando nesse exato momento Eu não estou falando sobre você ser 1 em 9 milhões de espermatozoides Estou falando das chances Ridiculamente impossíveis De que tudo aconteça Exatamente da maneira Que aconteceu Desde o começo dos tempos Para você estar vivo agora E você continua no É difícil Não consigo Não posso Não sei Talvez Impossível Fraco Sim É o que você é Desistir é só uma maneira Covarde de fugir da batalha Antes mesmo da luta É isso que você está se tornando Covarde Acabamos a cada tombo Valorizando mais a queda em si E as cicatrizes deixadas por ela Do que nossa capacidade De levantar todas as vezes E seguir É como uma bala perdida Quando você vai perceber Já foi atingido Calça Zona de conforto Cura Disciplina Ajuda A motivação Me diz o que se passa Em sua cabeça Me diz que você Não irá desistir Me diz que você Ainda tem forças Para continuar Remember my name I am Logan Não é algo para um mer humano Não é só querer É dar o melhor de si A cada dia E durante o quanto tempo? A vida inteira Já é entender Todos são diferentes. E todos podem ganhar. Quem você precisa se tornar? Você tem que falar o que quiser em sua vida. Mas muito além disso, você tem que acreditar o que você quer em sua vida. Não é suficiente falar isso. Você deve acreditar nisso. Você deve estar preparado para trabalhar para isso. Emporrando para isso. Crescendo para ele. Sacrificando para ele. Se você acredita que é capaz de grandes coisas, você tentará grandes coisas. Se você acredita que tem limites, você viverá dentro desses limites. Quem você precisa se tornar para alcançar esse sonho que você tem? A pessoa que você é agora pode não ser boa o suficiente. Então, quem você precisa se tornar? E você está disposto a desistir de tudo em busca de se tornar essa pessoa? O que você quer e o que você é? O que você quer e o que você é? Então, cave bem fundo em sua alma e todos os dias, diga... Acredito! Você está focado e não perderá de vista isso. Não hoje nem amanhã. Na próxima semana ou no próximo ano. Repita depois de mim. Estou focado! Estou focado! Eu vou sacrificar até chegar ao topo. Não importa o quão difícil seja. Não importa quantas vezes a vida me derrube. Eu vou levantar toda vez. Eu vou lutar com unhas e dentes. Estou preparado para a batalha. Estou preparado para voar. Venha para mim. Mais dor. Mais sacrifício. Eu não me importo. Eu vou passar por cima de tudo isso. Olha aqui. O respeito não é dado. É ganho. Eu não preciso de um despertador. Meus objetivos me acordam. Meu desejo me acorda. Meu propósito me acorda. Eu não preciso de inimigos para abastecer meu fogo. Meu propósito é meu fogo. Meu sonho é meu fogo. Minha grandeza é meu fogo. Eu não preciso de outras opiniões. Eu tenho minhas próprias opiniões. Eu tenho meu próprio coração. Eu tenho meus próprios sonhos. Não há nada que eu não possa fazer. Eu decido o que é possível para mim. Eu decido que caminho eu vou escolher. Eu vou decidir os sacrifícios que serão feitos. Quais pessoas vão andar comigo? Quais pessoas devo deixar ir? Eu quero mais. Eu serei mais. Porque eu vou dar mais. Mais esforço. Mais dor. Mais sacrifício. Você ganha sua corrida concentrando-se em sua própria linha de chegada. Concentre-se em você. Concentre-se em crescer em você. Desenvolvendo você. É você contra você. A batalha está ganha ou perdida em sua mente. Se os outros ganharem a corrida, ótimo. Estamos todos aqui para ganhar. E no momento em que você apoia os outros, o apoio voltará para você. Não saia para provar que estão errados. Saia e prove a si mesmo. O empresário é uma droga. Ele é viciado em sucesso. Finalmente o empreendedor sabe um fato simples. Eu vou conseguir, talvez não imediatamente, mas absolutamente e definitivamente. Você tem que se apressar. Você tem que pensar fora da caixa. Fazer as coisas acontecerem quando parece impossivelmente difícil que algo aconteça. Para continuar a levantar-se da tela. Quando você é espancado implacavelmente. Ganhe ou aprenda. Eu nunca perco. Eu terei sucesso. Não imediatamente, mas absolutamente e definitivamente. Eu vou agir quando os outros hesitarem. Eu pensarei grande quando os outros não. Eu sacrificarei quando os outros não. Ousarei sonhar com grandeza quando os outros o temerem. Eu vou superar minha competição dia e noite. Você tem que ser um líder. Ser único. Estar sempre com fome e nunca satisfeito. Orgulhoso, mas nunca satisfeito. Para ser seguido pela competição. Para tomar crítica e negatividade. E usá-la para alimentar sua grandeza. Para sobreviver às tempestades e aos momentos difíceis. Está sacrificando o seu hoje por um melhor amanhã. Esse sacrifício, a dedicação, o compromisso, a disciplina. Somente seres humanos raros tem essas qualidades. Somente o melhor entre nós. Então há um fracasso. Porque todos nós sabemos que está chegando. É a natureza humana. Quero dizer, encontre-me um mano de sucesso que nunca falhou. Você não pode. Eles não existem. A única diferença. O cara de sucesso não desistiu. Ele encontrou um caminho quando parecia não haver caminho. O outro cara, ele jogou a toalha. Tomar ação. Quando todos os outros estiverem sentados em suas mãos. A grande diferença entre o alguém e ninguém. Muitas vezes só se resume a quem está disponível para tomar ação. Não há maior satisfação do que a do trabalho árduo valendo a pena. Não há maior satisfação do que saber que você é feito por si mesmo. Quando se trata de sucesso, raramente há um momento em que a sorte entra em jogo. Trabalho duro. No entanto, sempre entra em jogo. Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Não aguento mais boleto. Não aguento mais dívida. Não aguento mais ser humilhado. Eu preciso ser amado. Ninguém gosta de mim. Acabou. Eu vou falar com tudo isso. Coragem. Será que eu vou ter coragem? Quando você está enterrado por contas, afogado em dívidas, coberto de problemas, cercado por desafios, não diga a si mesmo que não há saída. Pense em como essa história vai ser boa quando você superar todas as probabilidades de ter sucesso. Apesar disso. Quando você falhou, não chame de fracasso. Não toque a campainha. Não acabou. Foi uma lição. E se você decidir aprender a lição, isso o tornará mais forte. Uma mentalidade extraordinária é obrigatória para uma vida extraordinária. Meus resultados da vida nunca superarão o meu esforço. Meus resultados da vida nunca superarão o meu próprio desenvolvimento. Nunca! Eu não procuro a opção fácil. Eu procuro a opção de crescimento. Eu não procuro o caminho mais rápido. Eu procuro o melhor caminho. Quando a estrada é longa, sei que isso ainda leva ao sucesso. Porque confio no processo. Eu confio que se eu fizer o trabalho, os resultados virão. Se eu for derrubado, não ficarei para baixo. Se eu for derrotado, não será por muito tempo. Porque estou sempre comprometido. Sempre com fome de vencer. Sempre pronto para dar tudo de mim. Minha mente é forte. Eu sou forte. Quando eu tenho que cavar mais fundo, eu cavo mais fundo. Este é o tipo de mentalidade extrema que você deve ter para ganhar na vida. É a jornada. O processo. Isso faz a grandeza. Se você atingir seu objetivo, defina um objetivo maior. Se você chegar ao topo da montanha, encontre uma montanha maior. É o desafio que faz a grandeza. Um verdadeiro vencedor não procura apenas o título. Um verdadeiro vencedor procura o crescimento. Se você colocar no trabalho, os resultados virão. Nem sempre de imediato, mas no final. Se você é consistente, consistente na qualidade e quantidade do seu trabalho, os resultados virão. Isto é apenas o começo. Se você está produzindo algo de valor, você será recompensado. Se você se recusar a desistir, se você continuar a melhorar suas habilidades, se você se tornar a pessoa que é o melhor em seu campo, os resultados virão. Se você está adicionando no trabalho duro, se você está adicionando em aprendizagem, se você está adicionando coragem, os resultados. virão. Então mexa-se, caramba! Não importa onde você esteja agora. Se você não puder pagar suas contas, sem problema. Saiba que seus resultados virão. Se você comprar. Se você está adicionando os ingredientes certos em sua vida, tudo funcionará perfeitamente. Eu garanto isso a você. E aí, my people! Tudo bem? Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Esse vídeo incrível. Eu gostaria de dizer para você que a nossa meta são 10 mil likes nesse vídeo. Então, nos ajude. Senta o dedo no like e ajude a gente para ter essa meta super especial. Tem também aqui, link na descrição, todas as informações sobre o programa que tem mudado a vida de muitas pessoas. São mais de 3.500 pessoas que já adquiriram metamorfose em 21 dias. E o próximo, claro, pode ser você. Comente. Os seus comentários são importantes para que a gente tenha relevância também aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo. Você consegue! Eu não me importo com a média que você é no começo. É a simples realidade de que as coisas com as quais você está sonhando são difíceis de realizar. Então, se você quiser realizá-los, deixe-me dizer uma coisa agora. Você nunca pode ser passivo. E a maioria das pessoas tem essa postura o tempo todo. As pessoas vão lhe dizer um péssimo conselho. Tipo, seja paciente. Mas a realidade é que você não pode ser paciente. Não se você quer alcançar o mais alto nível. E se a paciência é sua coisa? Veja, se você quer relaxar, isso é absolutamente bom. Não há obrigação moral de mirar alto. Não há obrigação moral de querer ser um dos maiores do mundo. Mas deixe-me dizer agora, se você quer ser um dos maiores de todos os tempos, a realidade é que você está lutando uma batalha muito difícil. A realidade é que você vai ter que ir tão duro para tornar isso uma realidade que outras pessoas simplesmente não podem imaginar, trabalhando tanto para qualquer coisa em sua vida. Essa é a verdade simples. E uma vez que você percebe que as pessoas que alcançaram o nível mais alto, elas têm uma coisa em comum, elas vão enterrar qualquer um com o trabalho. Eles colocam tanta energia no que estão tentando realizar que outras pessoas simplesmente caem no esquecimento. As pessoas simplesmente não conseguem se imaginar tentando acompanhar isso. E então o que dizem é que a pessoa é extraordinária. O que dizem é que essa pessoa é naturalmente talentosa. O que eles dizem a si mesmos é que essa pessoa tem algo que elas não têm. Porque o que elas não querem fazer é encarar a dura verdade que os sonhos que eles têm não estão se realizando simplesmente porque eles não estão tomando as decisões certas. Eles não estão se esforçando para aprender. Uma vez que você aceita que é irremediavelmente mediano, é aí que todos nós começamos. Essa é a beleza disso. A maior parte das regras que eu posso te dar é que você é irremediavelmente mediano. Foi onde você começou, mas não tem que ser onde você fica. Você pode se tornar qualquer coisa que você quer ser. Você tem que colocar nessa quantidade desumana de trabalho para melhorar. Mas se você focar nisso, se você se concentrar em melhorar, então seus sonhos realmente podem se tornar uma realidade. Mas tem que ser essa postura agressiva. Tem que acordar todos os dias e se fazer uma pergunta simples. Como eu fico melhor hoje do que ontem? Estou colocando esse tipo de energia? Estou trabalhando duro o suficiente para melhorar? Estou trabalhando duro o suficiente para superar as outras pessoas? Estou disposto a me manter nesse padrão incrivelmente alto? Qual é a razão que eu fiz? E você não fez? Qual é a razão pela qual eu continuo e você não? Sabe por quê? Porque você inventa desculpas. Eu não permiti. Eu estava ocupado fazendo as coisas acontecerem, porque eu estava focado enquanto você se concentrava em destruir meus sonhos. Eu me concentrei em garantir que eles ganhassem vida. Eu fiz o que você não fez. Fala aí, babaca. Qual a desculpa? Por que você não consegue? Você pensou que seu absurdo estava me afetando? Venha o que vier. Não se engane. Eu vou encontrar um caminho. Porque eu faço. Eu não fico lamentando. Eu não fico chorando igual uma criancinha mimada. Eu não fico de mimimi pela vida. Eu faço. Você está pronto para morrer para ser o número um? Você tem que querer isso mais do que tudo. Certifique-se de que seu oponente saiba que você está pronto para a guerra. Porque ele sabe que não está pronto para você. Não hoje. Porque hoje você vai levantar dessa merda de sofá e vai para a guerra. Você vai guerrear com o seu maior inimigo. Você vai mostrar a ele quem manda nessa porra. É assim que você ataca todos os dias. Lutando para tirar sua vida de volta. Eu estou procurando por alguém que ouse tentar me impedir. Ninguém pode me parar. I am Logan. O sonho que você colocou em sua mente para ser realizado. Do outro lado está o crescimento. Nada pode te parar. Se você não parar por nada. Não pare por nada. Porque a vida não te dá o que você quer. Você tem que merecer. E se você não trabalhou para isso? Se você não se sacrificou por isso? Se você não deu tudo de si? Então você não merece nada disso. Não diga por que a dor, por que o medo, por que as derrotas, por que o fracasso, por que não consigo, por que não dá certo. Diga. É tudo o que você tem? Dei-me mais. Mais dor. Mais sacrifício. Aguenta aí. Você não viu nada. A vida não é esse jardim de flores coloridas. A vida não é esse lindo arco-íris. Não. A vida vai te jogar no chão. Vai pisar em você. Vai colocar pessoas que você pensará que será para sempre. Mas o para sempre sempre acaba. Quando você achar que chegou no fundo do poço, ela vai fazer questão de te enterrar. Estou sendo duro? Não. Duro é a vida. Já é hora de você deixar sua marca. Seja o que for preciso. Para voltar para onde você pertence. No topo da cadeia alimentar. Você esteve esperando sua vida inteira por esse momento e agora que está aqui. Vamos mostrar ao mundo que estamos preparados. Estamos preparados para a guerra. Estamos preparados para a batalha. Não importa quem nós enfrentamos. Nós lutaremos até o fim. Você tem trabalho para derrotá-los. Para destruí-los. Então não mostrem nenhuma fraqueza. Não mostre qualquer dor. Não sinta qualquer dor. Você pode ganhar. E você deve ganhar. Você deveria ir e viver seus sonhos. Há mais na vida do que apenas sobrevivência. Eu sei que você está cansado e dói. Então você chora. Mas seu estado atual não define você. Mantenha a cabeça erguida porque as coisas mudam. A vida é dura. É difícil quando o seu esforço é alto. A sua recompensa é baixa. É difícil quando você faz tudo certo. Mas tudo acaba dando errado. Mas o que você vai fazer? Você vai desistir? Você tem todo o direito de desistir. Você pode e deve jogar a toalha. Isso não é para você. Coitadinho. Coitadinho merda nenhuma. Não é para você. Desista. Mas se você desistir. Nunca conseguirá. Você nunca saberá o quão excelente você poderia ser. O que é importante para você? Que sonhos você tem? O que você está esperando? Antes de chegar a esse último suspiro. Hoje pode ser o dia. O dia para fazer uma mudança. Sim. Vou gritar no seu ouvido. Para ver se você entende de uma vez por todas. Eu faço isso de segunda a sexta. Sei que o trabalho duro compensa. Então no fim de semana não há dias de folga. Estou sempre focado. Eu apenas faço o que tenho que fazer. Eu trabalho duro para ter certeza de que nunca vou perder. E você sabe que eu nunca paro. Eu nunca desisto. No caminho para a grandeza trabalhei meu caminho até o topo. Eu trabalhei duro para conseguir os resultados que eu quero. Eu continuei focado mesmo quando os tempos estão difíceis. Mas ouça como eu comecei. Como todos os dias eu me esforcei para um avanço. Através da dor. Através do suor. Através das lágrimas. A palavra desistir gravado no meu cérebro. Eu tive que matar minhas limitações. Era tudo sobre o sacrifício. Eu tive noites mais curtas. Eu tive dias mais longos. Quando todo mundo foi para casa. Eu fui quem ficou. Eu trabalhei horas extras. Enquanto todo mundo jogava. Eles me chamam de Logan. Porque eu sou o campeão. Sim. Eu sou o campeão. Na garra da grandeza. Isso foi toda a motivação que eu desenvolvi. Eu estou pronto. Eu estou pronto para a guerra. Sem tetos. Sem limites. Covardes nunca começam. Fracos nunca terminam. E fortes nunca desistem. Eu sou o Logan. Você não acordou essa manhã para ser mediocre. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Não fique aí sentado. Faça alguma coisa. Pare de tentar sentar lá e resolver o problema sem sair e fazer isso. Enquanto o planejamento é importante, lembre-se disso. O dinheiro adora a velocidade. Pare de bater na porta do sucesso. Se você quiser abri-lo, você precisa girar a alça primeiro. Pare de tentar agradar a todos e comece a perseguir as pessoas que você sabe e pode ajudar ou inspirar. Se você tentar agradar a todos, provavelmente acabará agradando ninguém no processo. No final do dia, as pessoas vão julgá-lo. Independentemente do que você faz. Não deixe-os afetar a sua vida. Seja fiel a si mesmo. E sei que as pessoas certas entrarão em sua vida. Não espere por uma vida sem problemas. Não existe tal coisa. Em vez disso, espere por uma vida cheia de bons problemas. Se você está esperando por uma vida simples e fácil, sem problemas, pense novamente. A vida está cheia de problemas, mesmo para as pessoas de sucesso, milionários e até bilionários. Lembre-se que os problemas que você tem são os sonhos de outra pessoa. Se você está preso a um problema, não se sente aí e pense sobre isso. Apenas comece a trabalhar nisso. Mesmo que você não saiba o que está fazendo, o simples ato de trabalhar nele acabará fazendo com que as ideias certas apareçam na sua cabeça. É da natureza de todas as coisas se mover pela vida com uma missão em mente para cumprir o propósito. Você pode resolver qualquer coisa com a atitude e as perspectivas corretas. Nossa paixão para vencer deve queimar mais quente que as areias sob nossos pés. Qualquer missão, qualquer objetivo vem com um risco de derrota total. Mas é no momento em que estamos prestes a perder o equilíbrio. Quando nossos corpos estão fracos e as mentes desgastadas, devemos lutar mais duramente ou arriscar perder tudo. Chegamos a um ponto crítico na vida. No momento em que um raio atinge nossos corações e inflama nossa paixão, quando o trovão ruge e o raio racha, vemos os pesados portões de ferro na arena se abrindo. Somente com a ousadia de dar um passo à frente, nossa missão de ter sucesso começa. Não! Eu jamais deixarei escapar esse sucesso. Somos todos gladiadores em nossa própria arena. Enquanto nós ainda estamos nas areias quentes, suportando batalha após batalha, inimigo após inimigo, cansado e com cicatrizes, nós vacilaremos? Não! Nós lutaremos até o fim. Todos nós chegaremos ao ponto onde nossas pernas começam a doer. Nossas costas curvadas, suor queimando nossos olhos e a espada aparentemente pesada demais para balançar novamente. Nós desistimos? Não! Nós lutaremos! Enquanto nossos pulmões aspirarem à respiração, a vitória estará sempre ao nosso alcance. A grandeza não é transmitida. É forjado nas mãos daqueles dispostos a lutar por isso. E você está! É forjado nas mãos daqueles dispostos a lutar por isso. OUÇA ISSO DE NOVO Você é responsável por se fazer feliz. Não outra pessoa. Não seus filhos ou seus amigos. É 100% você para que isso aconteça. Nenhuma dor é para sempre. Nenhum sofrimento é eterno. Na vida é assim. Um dia no chão, no outro de pé. É incerto, é imprevisível. Às vezes certos obstáculos e problemas aparecem em nossas vidas para a gente conhecer lá no fundo a força e a fé que nem a gente sabia que tinha. Às vezes achamos que nosso mundo está desabando. Quando na verdade está se reconstruindo para algo melhor. Os sonhos são reais, sim. Os sonhos te levarão ao futuro. Cada um de nós tem sua missão. Um cedo, outros tarde. Acredite, o mundo ensina que você nunca estará só. A vida nos ensina sempre que é sempre um caminho para ir adiante. A vida não teria sentido se não soubéssemos o que é ter que se reerguer. O que é ter que se levantar. O que é ter que se ver no chão e ao mesmo tempo se obrigar a continuar. Se teve dias de sol e noites dubladas, não importa. A vida não pode ser rebobinada como uma fita. E cada personagem em cena teve o seu lugar na história. Porque a vida é assim. Um dia se perde e no outro se ganha simplesmente para lembrar. É preciso aprender de novo. Eternos aprendizes. E é engraçado olhar para tudo o que se passou e se fortalecer para aquilo que ainda há de ver. ter coragem, persistir no propósito, vencer anseios, recomeçar. Há muito mais na vida do que se vê. Tanto para se esperar que é preciso correr com paciência, amar com humildade, porque ninguém vai onde deseja sem antes percorrer seus próprios caminhos, sonhar seus próprios sonhos. Hoje eu acordei e só me passou isso pela minha cabeça. Meu sonho e tudo o que eu precisaria enfrentar para alcançá-lo é difícil. Não é algo para um mero humano. Não é só querer. É dar o melhor de si a cada dia. E durante quanto tempo? A vida inteira. Hoje eu acordei um passo a mais para o meu sonho. Somos jovens e temos uma longa jornada a seguir. É ignorância acreditar que viveremos eternamente e que a vida será um lindo arco-íris. Não será assim. A vida, ela vai te derrubar. Ela colocará pessoas que você pensará que será para sempre. Mas ao longo do tempo perceberá que o para sempre sempre acaba. Levante a cabeça e siga em frente porque por mais que você esteja pensando em desistir, haverá sempre alguém para te levantar para a vida novamente. Decida o que você quer fazer com os olhos bem abertos. Eleve isso em frente sem olhar para trás. Existem muitas direções dentre as quais você pode escolher. mesmo assim você precisa escolher. Você foi criado para construir pirâmides e versos. Descobrir continentes e mundos e caminhar sempre com um saco de interrogações na mão e uma caixa de possibilidades na outra. Vai deixar de tristeza e deixar o sonho te levantar. Acredite que é possível ainda hoje uma virada. Acredite que tudo foi apenas um engano. Mantenha a rota do seu barco da vida. Não consigo imaginar a angústia e a dor que você sente. Desculpe pela minha ignorância de não entender que você se machuca para se sentir melhor. Mas eu quero poder te ajudar e ajudar a todos que se sentem assim que ao invés de se machucar vocês possam sorrir. Não desista. Você é importante e essencial para este mundo. Grite. Chore. Peça por socorro. Mas jamais desista. Sofra agora a dor da disciplina. Objetivos não podem ser alcançados sem disciplina. sonhos não se tornarão realidade sem disciplina. Sem disciplina não há grandeza. Esta não é a minha opinião. Isso é fato. A maioria das pessoas sempre vão para a opção fácil hoje. Não entendem que é a opção fácil. Agora quase sempre leva a uma vida difícil mais tarde. Sacrifique agora. Aproveite mais tarde. Disciplina agora. Melhor vida depois. Se você quer desenvolver disciplina em qualquer área você deve tornar o resultado final suficientemente importante para você. Quando é vida e morte a maioria das pessoas vai mudar. Mas quando está arruinando a sua vida a maioria das pessoas não mudará. Não seja a maioria das pessoas. Pare e pense em todas as razões pelas quais você deve mudar e todas as razões pelas quais você deve manter essa disciplina. Você não precisa esperar por um diagnóstico com risco de vida para mudar. Pense em toda a dor que ocorrerá no futuro. Se você não mudar e a incrível vida que você viverá é um impacto positivo que você terá nas pessoas que você ama quando você muda. Relacione a dor profunda com as coisas que lhe causarão dor futura e associe pontos positivos enormes às coisas que lhe darão pontos positivos futuros. As pessoas que não conseguem manter um estilo de vida disciplinado não sabem para que estão fazendo isso. Eles não têm metas nem resultados finais. Não fazem nada. Nada! Você não será sempre motivado. Você deve aprender a ser disciplinado. Com disciplina seus resultados serão aprimorados. Quando seus resultados melhorarem seu desejo de crescer aumentará. Quando você praticar os consistentes de disciplina está enviando uma mensagem ao seu subconsciente de que está no comando. Você não está sendo dirigido por hábito ou por atividade automatizada como a maioria das pessoas. Você está no comando! Entendeu? Você é o comando! Objetivos não podem ser alcançados sem disciplina. Sonhos não se tornarão realidade sem disciplina. Conquiste! Mostre sua disciplina. Estabeleça seus objetivos. deixe claro. Sofra agora a dor da disciplina para que você possa desfrutar dos seus resultados para poder amar a sua vida mais tarde. Você deve ter metas e prazos claros. Sacrifique agora! Aproveite mais tarde. Disciplina agora! Melhor vida depois! Sacrifique agora! não reclame do que te impeça de voar. se você não tiver competência de olhar o próprio umbigo e levantar-se do sofá para mudar isso então desiste. Estamos onde aceitamos estar ninguém tem nada a ver com isso não se julgue incapaz de ser feliz como seu vizinho tudo é possível mas fazer sempre do mesmo jeito nunca trará resultados diferentes a vida exige da gente um pouco mais de valentia para bater no peito e arriscar-se devemos ser atrevidos desafiar a própria sorte contarmos com o merecimento de tudo aquilo que plantamos e agora precisamos escolher bote um objetivo e trace ele pois ninguém irá fazer isso por você até porque o mundo está nem aí para sua autoestima quando a gente não sabe o que fazer a gente aprende desistir não é uma opção as coisas boas vêm para aqueles que fazem o bem sem esperar nada em troca não importa o que aconteça siga confiante controle sua ansiedade ansiedade é a ânsia para resolver o que você ainda não está preparado para realizar hoje a doença mais comum é sofrer de ansiedade o mundo está rápido demais o mundo nos pressiona para sermos melhores a cada dia para evoluirmos rápido demais às vezes caímos no abismo de achar que não vamos aguentar mas precisamos ter forças para nos levantar quantas vezes forem necessárias e com um belo sorriso no rosto e com vontade de transformar todo esse sofrimento em garra ter autoconfiança e entender que tudo tem sua hora é a parte mais importante para o autocontrole ansiedade é falta de autocontrole ansiedade é falta de equilíbrio ansiedade é a desestabilização do seu emocional então se você quer ser adulto e maduro de verdade controle-se aprenda a controlar sua mente e não se desespere confie em si mesmo confie em seus projetos haja confie espere o mundo está desalinhado porque as pessoas não conseguem controlar suas emoções e elas não querem se esforçar para isso assim como no trabalho assim como nos relacionamentos assim como na família as pessoas só querem tirar proveito da parte boa entenda se você continuar agindo da mesma forma vai continuar colhendo os mesmos resultados e você nunca vai sair do lugar você vai continuar nesse ciclo vicioso aprenda de uma vez por todas a controlar suas emoções aprenda a não criar expectativas apenas faça faça e se surpreenda com seus próprios resultados faça diferente se você é explosivo aprenda a se controlar caramba eles querem que você exploda eles querem que você perca razão eles querem isso porque eles não querem ser uma pessoa melhor eles não querem competir com sábios eles querem competir com os egocêntricos sábios não explodem sábios aguardam respostas porque a paciência nos faz prestar atenção a paciência significa que temos maturidade para permanecer onde estamos e viver a situação ao máximo e acreditando que mesmo a situação sendo boa ou ruim algo oculto se manifestará em nós e é nisso que temos que prestar atenção você precisa entender que estamos aqui para desenvolver qualidades se estas vão lidar aprendizados nos erros ou nos acertos não importa o que importa entender que através da tristeza do medo das alegrias e das conquistas conseguimos equilibrar nossa mente para que esses sentimentos sejam ainda mais intensos e que possamos vivenciar experiências mais incríveis se tiveres paciência tudo terá solução não existe nada impossível só existe um impossível para quem não tem controle de suas próprias emoções e te digo uma coisa seja bom o suficiente para ensinar isso a outra pessoa ajude ela assim como você quer ser ajudado ninguém muda de um dia para o outro ser paciente é entender que você irá passar por fases de um árduo compromisso que você assumiu com você mesmo é você deixar a raiva responder para você e ficar bravo consigo mesmo pois já percebeu que não pode ser assim isso é um exercício diário é errando reconhecendo e fazendo diferente é assim que aprendemos a viver sem nenhum manual de instruções é ter maturidade e reconhecer que não somos perfeitos mas poderemos nos tornar um ser humano exemplar é uma questão de se permitir sentir ao invés de esconder é se permitir chorar é se permitir ser sincero é se permitir ser um ser humano e não uma máquina liberte suas emoções e comece a encaixá-las nos seus devidos lugares aprenda a ouvir mais controle sua fala e não ache que deva dar explicações ou dizer algo sobre todos os assuntos entenda que você não precisa tentar endireitar os erros de outras pessoas aprenda a se pôr no seu lugar e conceda-te paciência para ouvir as queixas dos outros e com seu imenso tesouro de sabedoria entender que nem sempre algo precisa ser dito faça-se um ser inesquecível haja pelo bem dos outros e o teu bem virá mantenha-se gentil e um compreensivo sem ser sentimental prestativo um bom líder e não mandão você precisa se permitir ser obra-prima primeiro para depois colher os frutos de tua evolução você precisa se permitir sofrer uma coisa vos digo não há vantagem nenhuma em se apressar na vida haja mas não tenha pressa não sinta-se pressionado pelos que estão em sua volta faça somente o que tem que ser feito faça o que você escolheu fazer por você para você faça sem murmurar controle sua mente para que nada na sua vida seja ruim o suficiente para te tirar do sério acredite que você é capaz a paciência e a evolução do amor e da importância que você dá às coisas e aos outros e entenda que sua raiva dura apenas um momento a sua atitude dura a vida toda não jogue alguns momentos no lixo pela falta de compreensão a vida nos ensina que nem tudo precisamos de respostas momentâneas faça refaça faça a tarefa que você menos gosta mil vezes e você se tornará experto nisso seja essa pessoa faça esse exercício controle seu estresse que eu tenho eu tenho nouden e eu tenho o coração me não eu tenho eu tenho que eu tenho Guarde isso que eu vou te falar Muita gente não quer o seu bem Você precisa parar de fazer as coisas pensando no que as pessoas vão falar Ou se vão gostar Ninguém tá nem aí pra você Pare de tentar agradar todo mundo Tem muita gente que quer ver você no chão Tem muita gente que quer dar graças por ver seus fracassos Suas derrotas Seus medos E você sabe disso Essas pessoas não são boas pra você Esse tipo de pessoa não serve pra você Esses amigos não são seus amigos Esqueça essas pessoas Você não precisa delas Você sabe disso Precisamos aprender e parar de tentar agradar aos ingratos Que só vêem seus umbigos Essas pessoas não saem do lugar Não crescem Não evoluem Tentar alcançá-los é inútil E reclamam, reclamam, reclamam E não agregam merda nenhuma na sua vida Quem disse que as pessoas têm que gostar de você Você fica aí rastejando e fazendo de tudo para que as pessoas gostem de você Você fica se humilhando por essas pessoas Pare de tentar agradar todo mundo Meu Deus Você faz tudo para tentar ser melhor Para tentar mudar Para tentar ajudar Você se mata, briga, fala, grita E a outra pessoa está se lixando Mas não Você insiste Você quer ser bonzinho O tempo todo E quando vê Já tomou outra rasteira E outra E mais outra E outra E outra Não para Eu sei que você já desistiu dos seus sonhos por causa de outra pessoa Eu sei que você já lutou por outra pessoa Se você quer mudar as coisas Se esteja preparado a não agradar todo mundo Para de tentar agradar todo mundo Que não daria um passo por você, irmão Um passo Você sabe disso Pare de tentar agradar todo mundo E vai viver o seu sonho Acorda! É hora de viver Seus sonhos Eu sei que a maioria vai hesitar A maioria vai se jogar e virar Tropeçar e cair Mas você não O maior risco na vida é não correr riscos Eu sei que isso é verdade Essa é a diferença A diferença está na minha persistência Eu sei que a maioria vai plantar suas sementes Então desistir momentos antes que sua semente cresça em grandeza Não é uma opção A diferença está no trabalho A diferença está na sua visão Você sabe Porque as pessoas não querem lidar com suas limitações Ir além delas Elas continuam lutando Você está aqui para crescer Eu prometo Quando você se sentir desconfortável Seus amigos notarão Seus colegas notarão Sua família notará A vida notará E a vida começará a apoiá-lo Então pegue A vida não fica Legenda Adriana Zanotto Lutar? Lutar pra quê? Estou sozinho mesmo? Eu estou sozinho. A dor, os sacrifícios, as decepções. Eu já nem sei mais quem eu sou. Lutar? Chega! É uma batalha difícil. Amigos? Que amigos? Estou sozinho. Eu só vejo minha sombra. É eu versus eu. Sucesso pessoal. É uma estrada muito, muito solitária. O medo está me deixando louco. O medo já matou meus sonhos. O medo já me colocou no hospital. O medo está me envelhecendo. Eu não tenho coragem. Sabe, eu não tenho coragem pra começar de novo. Por dentro, por fora. No final dos seus sentimentos, não há nada. Mas no final de cada princípio, está uma promessa. E alguns de vocês em sua vida, a razão pela qual você não está em seu objetivo agora, causa tudo sobre seus sentimentos. Com base nos seus sentimentos, você não tem vontade de acordar. Então, quem tem? Todos os dias você diz não aos seus sonhos. Todos os dias você diz não ao seu propósito. Você jogou a toalha, guerreiro. Você jogou a toalha, guerreira. Não vai ser fácil. Quando você quer mudar, não é fácil. Você tem que defender seus sonhos. Decida que você vai se esforçar. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Deixe-me compartilhar uma coisa com você. A história está sendo lida, mas também está sendo escrita. Por pessoas com imaginação. Pessoas como você. Pessoas que sofreram. Sentiram dor. Decepções, medos, depressão, mas... Superaram, venceram, lutaram a batalha até o fim. A vitória derrotou você? Sim. Posso te lembrar? Você adotou o escuro. Você quis ser negativo. Você decidiu ser mole. Decidiu parar. Você decidiu se render. Recicle sua dor. Eu tenho me segurado por tanto tempo. Eu sei que posso ser muito mais. Eu tenho que crescer. Eu posso crescer. Eu posso vencer. É hora de balançar o barco. Quando você tenta o seu melhor, mas não consegue. Quando você consegue o que deseja, mas não o que precisa. Quando você se sente tão cansado, mas não consegue dormir. Quando as lágrimas escorrem pelo seu rosto, porque você perde algo que não pode substituir. Quando você ama alguém, mas vai para o lixo. Você pode estar sentado lá pensando onde você está. É o melhor que pode acontecer. Você pode pensar que seus melhores dias estão atrás de você. Você pode pensar que está feito. Tem gente aí que chega aos 30 anos e diz, estou pronto. Você não está feito. Você ainda nem começou. Você tem que abrir os olhos. Do que sou capaz. Quando eu me olho no espelho, eu posso dizer honestamente. Dei tudo para ser melhor. Por que você quer tanto esse sonho? Por que você está disposto a colocar todas essas horas extras? Por que você está disposto a sacrificar e lutar por esse sonho? Por que você está preparado para riscar tudo por aquele sonho que ninguém pode ver além de você? Por que você prefere dedicar 80 horas semanais para o seu sonho? Só para não ter que dedicar 40 para os dos outros. Isso se chama liberdade. Se você quer liberdade, você vai ter que ganhar. Trabalhe até poder dizer, estou vivendo a vida nos meus termos. Eu criei isso. Eu fui atrás disso. Eu sangrei por isso. Liberdade! Cansei de ouvir as pessoas pedirem o segredo. Todos querem o segredo. Os truques. Os hacks. Ouça preguiçoso. A única coisa que vai fazer explodir. Ganhe liberdade. Faça o que tiver que fazer para tornar-se a pessoa que deve ser. Isso é tudo que há nesse jogo. Se é isso que você precisa para viver o resto da sua vida em liberdade, faça. E aí O quê? É. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Adiantando a atração? Adiantando Então você sabe a diferença? Você não tem ideia do que eu passo Cala a boca Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Eu saio de casa todas as manhãs Eu dou o maior duro Um homem tem que cuidar da sua família Não passe a sua vida se preocupando se alguém gosta de você ou não Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Você consegue. Vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força. Muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai. Não pare. Responda! Você é daqueles de uma lágrima só? Estou com cara de arco-íris pra você? Você deve estar chateado. Está chateado? Não. Então você não está nem aí com isso? Eu ligo pra isso. Então você está chateado? Diga sim ou não. Sim, você está chateado. É. Diga. Eu estou chateado. Mais alto. Eu estou chateado. Mais alto. Eu estou chateado. Você é um verme maldito imprestável cuja mamãe abandonou o papai e agora está chorando como uma menininha de nove anos. Então pela milionésima e última vez, diga mais alto. Eu estou chateado. Nossa, e se eu dissesse que você tem a oportunidade de criar o melhor que já existiu? O melhor você? Algo que você sonha, algo que você vê, algo que você acredita. E se eu te dissesse que todos os desafios que você enfrentou foram apenas um obstáculo enviado pra você desenvolver o caráter? Pra você se tornar mais forte? Abraça a sua diferença. Mostre que você é vigoroso. Você sempre teve um significado especial. É hora de mudar alguma coisa. E esse algo é você. Aquele que não é corajoso o suficiente para correr riscos, nada realizará na vida. Você correu riscos? Você está tentando alguma coisa? O que você está fazendo? A recompensa não é garantida. O fracasso é uma possibilidade. E então arrisco. Arrisque! O que você realmente quer na vida? Vale o risco? Vale a pena a luta? A vontade? Então, vamos! Não viva arrependido por medo do fracasso, porque o único verdadeiro fracasso é não tentar viver a vida que você deseja viver. O serviço aos outros é o aluguel que você paga pelo seu quarto aqui na Terra. Vamos! E uma vez que essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer na sua vida! Você tem que falar e sentir. Fale! Grite! Fique bravo! Você deve acreditar que merece. Sofra agora e viva o resto da vida como um campeão. Fale! Grite! É a sua hora de explodir! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo desistir. Eu quero te perguntar hoje, o que você está procurando? Existe um propósito maior para a sua vida? Existe dentro de você uma pessoa com coragem? Uma pessoa que acredita em milagres, bênçãos reais? Porque já vi cegos vendo e surdos ouvindo. O que você está procurando? Dinheiro? Drogas, sexo, álcool, pornografia, fama, fortuna? Nunca satisfaz. Nunca é o bastante. Para não trazer à tona meu orgulho, meu nome ou meu status, acredite em mim. Sou igual a você. Mas espero que você se inspire em saber que, se posso sonhar grande, você também pode. Não existem paredes. Encontre sua paz e você fará suas paredes, portas. Sua vida é sua vida. Existem saídas. Há uma luz em qualquer lugar. Pode não ser muita luz, mas vence a escuridão. Se você vai tentar, vá até o fim. Se você vai tentar, vá até o fim. É isso que você defende. Você está defendendo seus sonhos. Você está defendendo seus sonhos. Você está defendendo seus sonhos. Não sei que sonho você tem, mas aquele sonho que você está segurando em sua mente é possível. É muito importante que você acredite nisso. Acredite no sonho que você tem em sua mente. Hoje. Agora. Me escute. Eu estou te desafiando. Chegar ao lugar em que você sempre sonhou. Por quê? Porque você está tentando explodir. Você está tentando chegar ao próximo nível. E não acaba, não termina, não finaliza. Até você ganhar. Agora. O que você vai fazer? O que você teme? Você não pode ceder. O que você está esperando? Você tem uma vida para viver. Hoje começa. O amanhã continua. E nunca termina. Você vai atrás das coisas. Você tenta mesmo se falhar. Você se levanta. E continua tentando e falhando. Continua tentando e falhando. E continua. Continua. Você vive só uma vez. Mas se você trabalhar direito, uma vez é o suficiente. Tem que significar mais do que qualquer coisa. Não pare. Não pare. Você está me ouvindo? Alguns de vocês foram nocauteados pela vida. Mas se você tem um sonho. Se você tem uma missão. Se você tem uma paixão. Essa merda não vai ser fácil. Mas será possível. Se é difícil. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas vencem? Elas vencem porque estão dispostas a pagar o preço. Tem que ser sua paixão. Não sei fazer. Aprenda. Deixe seu legado. O que as pessoas vencem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. amor, não existe outro amor, senão um Deus. Está perdido é uma das sensações mais terríveis que podemos sentir. A vontade de encontrar o caminho de volta ao conhecido por nós é nosso anseio. E enquanto isso não acontece, somos invadidos por medo, apreensão, mas o que nos faz sobreviver é a esperança de sermos achados, de sermos salvos. Assim a humanidade vive perdida e buscando nas mais variadas situações e pessoas o portal para voltar ao conhecido, que por causa de tanto tempo se tornou desconhecido, mas nunca deixado de ser encontrado. Desde que o homem quis achar o que não havia perdido, ficamos perdidos. Distanciamos-nos daquele que nos deixava seguro, que nos deu a vida, sentido, missão, provisão diária. Agora só nos resta, de geração em geração, aprender a viver no labirinto da vida. Com o tempo vamos desfrutando desse jogo voraz que o pecado nos colocou e clamamos por salvação e o pior, procuramos por ela em nós mesmos, ou nos nossos pares, ou na invenção de seres, além de nós que imaginamos existir, mas ao final de cada procura, sabemos que ainda estamos perdidos. Estamos perdidos. A boa notícia dessa noite é que Deus não deixou de nos procurar, de nos salvar. Ele nos faz a pergunta, onde você está, filho? Onde você está, filha? Começou o jogo da humanidade de se esconder de Deus, por causa de sua desobediência, suas ordens e cada geração que nasceu faz esse jogo. Eu e você também o fazemos, mas hoje você pode ser salvo desse jogo experimentando um amor maior. O amor que salva. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 10 Eu sei que pode ser difícil agora. Tudo está puxando o seu coração. Mas aguente aí. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Eu sei que você está passando por dor todos os dias, uma nova tensão. Mas aguenta aí. Vamos virar isso. Nós vamos virar isso. Às vezes a chuva cai. Às vezes surgem pedras demais no seu caminho. Dor, sofrimento, lágrimas, desespero, medo. Às vezes vem uma tempestade forte demais para suportar. Mas as nuvens vão se separar de novo. Eu quero que você saiba. Este não é o fim. Eu sei que você se sente inútil. Eu sei que você se sente cansado, triste. Aguente aí. Aguente firme. Este pode ser o ano. o ano em que tudo muda. O ano em que você muda sua vida. O ano em que você leva sua vida para um outro nível. Uma ação, uma escolha. E eu posso ter uma vida melhor cada manhã. Ao acordar, assim que meus pés tocam no chão, digo a mim mesmo, o mundo pode ser meu. ouça-me. Isso é importante. Não ouse desistir de si mesmo. Outras pessoas podem desistir de você, mas não se atreva a desistir de si mesmo. Não hoje, nem qualquer outro dia. Outras pessoas podem parar de acreditar em você, mas você não pode. Ouviu? As pessoas vão te decepcionar. você pode garantir isso, mas isso não é importante. O que é importante é que você não pode se decepcionar com você em tudo que você faz na vida. Por favor, não desista de si mesmo. Estou fazendo as coisas de maneira diferente. Estabeleci metas antes, mas dessa vez é diferente. Estou totalmente comprometido. Eu quero uma vida melhor, mais felicidade, riqueza e liberdade, novas conquistas. Eu quero tudo. Vou ser imparável em 2021. Eu tive meus altos e baixos, mas você não pode aprender a voar sem cair. Estou subindo a barra que costumava me contentar com as medalhas de bronze, mas hoje é o dia em que levo minha vida para outro nível. Meu nível é ouro. Esse ano é meu e nada vai me parar. não vou deixar as coisas ficarem no meu caminho. Eu nunca vou me acomodar novamente. Esse é o próximo capítulo. Distrações ficam fora do meu caminho. Sim, tenho bagagem e contas para pagar. Eles podem me chamar de chato, foda-se. Estou mudando as estradas e mudando meu papel. Não sei quantos amanhãs ainda tenho. Eu juro fazer hoje o meu melhor. Agora, esse ano, 2021, estou aqui. Pode vir. Estou pronto. Eu continuo aqui. Eu sobrevivi. Eu tenho objetivo. Estou aqui por uma razão. Não apenas uma temporada. Estou aqui por um motivo. Estou deixando um legado. Estou deixando minha marca. Essa é a minha história. Quem eu sou? Eu sou um campeão. Estou deixando em 2021. Fique sabendo. Eu não vou deixar vocês desistirem dos seus sonhos. Eu fui derrubado. Eu estava lutando pela sobrevivência. Isso é para todos vocês que estão passando por um momento difícil. passando por algo que parece impossível. É hora de retomar o controle. Um ano novo não vai salvar você. Se você é do tipo que joga o jogo da culpa, brinca de vítima, coisas ruins sempre acontecem comigo. Se você é esse tipo de pessoa, você nunca vai progredir na vida. Você vai perder. O que vai tirar você dessa situação? O passado se foi. Eu não posso pegá-lo de volta. Eu não vou reclamar mais. Esse é o pensamento. Eu estou no comando aqui. Eu assumo a responsabilidade. Você está onde está por causa de suas decisões. se você não acredita nisso, é provável que não esteja onde gostaria. Chega de brincar de vítima. Não é culpa de ninguém você não estar onde deseja estar. É sua. Quando você assume total responsabilidade por sua vida, você não é mais um jogador no time da vida, tomando o que quer que apareça em seu caminho. Você se torna o capitão, o treinador, o diretor, o protagonista. Nem todos temos oportunidades iguais, mas todos nós temos a oportunidade de ser melhores do que somos atualmente. Todos nós temos a oportunidade de ser e fazer melhor do que ontem. Mas olha, oportunidades nunca se apresentarão para aqueles que perderam a esperança. se você sente que esse mundo está contra você, este mundo estará contra você. Você atrairá essa energia para sua vida. O que quer que você esteja divulgando estará sempre voltando para você. É um círculo completo. No entanto, se você sentir que esse mundo está conspirando para seu favor, milagres aparecerão em sua vida. Milagres aparecerão na sua vida. Bençãos reais. Seja bravo o suficiente para esperar milagres. Seja corajoso o suficiente para saber que você merece milagres. Seja um milagre. Sua fé, sua energia, uma vida que você merece. Confie neste mundo e receba as recompensas. 2020 começou cheio de desafios. Medos, incertezas. Passaram-se janeiro, fevereiro, março. Depressão, pânico, ansiedade. O que aconteceu com a gente? O medo de morrer. O que aconteceu com a gente? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O desespero por uma vacina. Um desespero para uma cura, um remédio, uma chance, uma esperança, fé. O que você vai fazer? Como vai ser este ano? O que esperar deste ano? Ninguém sabe e ninguém imagina. 2021 está aí. Chegou! É hora de uma palavra entrar em ação. Resiliência! Vamos! Chega de palavrinhas mágicas! Para de acreditar que existe uma fórmula mágica! 2020 ensinou muita coisa. Está na hora de você abrir essa porta e encarar a verdade. E a verdade é... O que você vai fazer nesse novo ano? É hora de retomar o controle. você vai continuar culpando o mundo ou você vai sair lá e fazer tudo diferente? Mesmo que ninguém esteja olhando? Mesmo que todos duvidem de você? O que você vai fazer? Vamos, guerreiro! Vamos, guerreira! Estou com você nessa jornada. Eu não vou deixar vocês desistirem dos seus sonhos. É a sua vez de brilhar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Cama não é refúgio. Acorda! Um texto de Wellerson Gabriel. Está esperando o que para pular dessa cama e conquistar o mundo lá fora? Ele é inteiramente seu. Basta acreditar nisso e encarar. não adianta listar um milhão de objetivos se você coloca mais um milhão de meio obstáculos à frente dos propósitos. Não desaprenda de recomeçar. Não conviva com um remorso. Não diz não para as boas oportunidades porque elas vêm. Você é quem precisa ter percepção e ao invés de reclamar agarre e evolua. Dia bom é você quem faz. Por mais do avesso que esteja, por mais cansado que se encontre, por mais que tudo não coincida com que venha abicionando desistir, não faz parte do progresso. Não culpe a Deus por suas escolhas erradas, se sabotar, procrastinar, se anular, se adiar. Não te aproxima do progresso, só te frustra ainda mais. Tente ser mais grato pela vida, pela fé que não te desampara pelas coisas que já traçou até aqui. Pare de reclamar de barriga cheia se você tem todos os dias novas direções para não jogar tudo para o ar e se entregar. Muitas vezes não dá certo porque você não persiste. Não reverte o jogo, só usa a negatividade para se vitimizar, para culpar o que não era a hora de acontecer. Agradecer pelos problemas também é uma dádiva. Eles não servem para te paralisar, pelo contrário, eles aumentam a nossa fé, nos preparam para o melhor que ainda está por vir e nos permite alcançar o que achávamos não estar preparados. Te desejo hoje menos cama nas costas, menos preguiça, menos incertezas, menos não posso e muito mais. Tô aqui pra vencer. Perceba a intensidade que você anda dando para tudo o que te rodeia. Tem situações que não valem o desgaste. Outras precisam que você seja firme como uma rocha e renasça como uma fênix. É hora de recomeçar. recomece de onde parou, mas faça algo diferente pra vencer mais essa, tá? Foco e bora correr atrás do prejuízo porque ainda dá tempo. Você está vivo e nós estaremos aqui sempre pra lembrar isso, porque a nossa motivação é motivar você. Yes, baby. Meu sentimento é de extrema gratidão pela evolução das mais de 5 mil pessoas que já adquiriram o treinamento Metamorfose 21 Diamante das Realizações. Imagine você passar por um processo de mudança de mindset pra que você alcance o sucesso desejado. Por isso, eu disponibilizei pra você no link da descrição, o primeiro link da descrição, acesso totalmente gratuito e sem compromisso do primeiro vídeo do treinamento. Vou deixar aqui, o primeiro link da descrição. Não! Não se precipite em seu coração e ficar ofendido, pois ficar ofendido é o que descansa no seio dos estúpidos. Sim, essa é a maior estupidez. Levar em conta o que os outros pensam, falam ou fazem com você. É você o dono das suas emoções. É você o dono das suas ações. É você quem tem o direito de decidir como e quando fazer as coisas. Como falar, como agir, como lutar, como trilhar o caminho que vai levar você ao sucesso. É você quem sabe. Cada vez que você para a sua caminhada e fica a remoer as críticas recebidas, está perdendo tempo. Analise sim o que escuta, mas não se ofenda. Quando se sente ofendido, sua autoestima sofre baixa. seu ânimo diminui, seu poder se escasseia, a sua vontade se dilui nas lágrimas que derrama de tanta chateação. Não vale a pena. Agora, analise sim o que escuta. Repare se há razão de ser. Preste atenção. Se pode mesmo melhorar em algum aspecto, a crítica pode ajudar a reparar. pode ajudar a construir, pode ajudar a crescer. Mas não pode deixar que ela lhe cause danos. Não pode permitir se afetar pelo que os outros pensam de você. Eles têm o direito de pensar o que quiserem. Você tem o direito de ser como quiser, entendeu? Desde que sua vida e sua maneira de viver não mexam com a vida dos outros. Então, não se ofenda, porque é pura estupidez. Melhor do que se ofender é aprender com as investidas que lançam sobre você. Aprenda a aproveitar cada projétil e construir com eles as suas armas. Armas para atacar os seus problemas, não pessoas. Armas para dirimir as suas dúvidas, não criar confusão mental, armas para levantar a autoestima dos outros, não baixar a sua. Sim, os invejosos vivem a construir novas cargas todos os dias. Só o que fazem é maquinar como e o que fazer para causar dano a outros. Então, use a força deles. Aproveite as criações que objetivam destruir e construa com elas. Reverta o processo. Você pode. Pode, porque não está entre os que se lamentam, os que choram só porque alguém os ofendeu. Para você, já passou o tempo de comer sal na panela de mingau. Você cresceu. Ficou para trás o tempo de criança em que era bom para fazer biquinho. Hoje domina o que ouve. Hoje seleciona o que fala. Então, não se ofenda. Não leve em consideração o que vem de pessoas mais baixas que ainda não aprenderam a ver o lado bom de cada coisa e de cada pessoa. Você se transforma. Você se fortalece à medida que usa o que vem contra você para o seu próprio proveito. Um homem de sucesso é aquele que cria uma parede com os tijolos que jogam nele. agora precisamos voltar. Está na hora de você voltar para a vida. E na vida apenas dois grupos de pessoas. Aquelas que se arrastam, sofrem e não saem do lugar. E pessoas que pegam todas as dificuldades e superam. Realizam coisas incríveis. São uma rocha de realização e motivação. E você, agora você tem uma decisão em suas mãos. Você pode escolher esperar a vida passar e te levar, sendo sempre a vítima das circunstâncias. Ou você pode se tornar o ator, o diretor. O verdadeiro mestre da sua vida. E para você tomar essa decisão hoje, estou aqui para te ajudar como já ajudei mais de 5 mil pessoas incríveis e especiais como você. Vou continuar oferecendo o programa Metamorfose 21 Avançado por mais alguns dias. De R$ 897 por apenas R$ 97. E ainda parcelado no cartão. Porque essa é a minha forma de ajudar você a superar todos os desafios que aparecem na sua vida. São 21 dias de transformação e reprogramação da sua mente para você passar uma verdadeira metamorfose na sua vida. E o programa Avançado são mais de 30 vídeos com ferramentas especiais que vão te levar rumo ao sucesso. O seu sucesso depende apenas de você. Acesse agora o programa Metamorfose em 21 dias Avançado. O diamante das realizações. Comece hoje mesmo. Link na descrição Espero vocês. Sua empresa precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Quantas porradas você vai precisar levar das pessoas até finalmente aprender que ninguém precisa saber dos seus planos. Sinto muito em te informar isso. Eu sei que quando temos grandes sonhos temos também o desejo de compartilhar isso com as pessoas que consideramos importantes com bons amigos com a nossa família com aqueles que deveriam estar ao nosso lado torcendo por nós nos motivando nos impulsionando a sermos melhores e conquistarmos o que queremos mas nem sempre é assim. Na verdade quase nunca funciona desse jeito o mais frequente e eu aposto todas as minhas fichas que você já passou por isso e sabe exatamente do que eu estou falando é você contar sobre seus sonhos e projetos cheios de esperança e receber uma grande porrada disfarçada de realidade. Mas isso não é pra você nossa você está sonhando alto demais você está precisando deixar de ser tão ambicioso pessoas que sonham muito fazem pouco você está se iludindo é melhor focar na sua realidade isso sim é isso aí meu amigo é isso mesmo minha amiga aquele grande balde de água fria em cima de você dos seus planos aquelas palavras duras que atingem diretamente a sua autoconfiança e olha pode ser que você realmente não tenha chegado a desistir e eu torço por isso mas com certeza alguma coisa sempre muda na gente quando percebemos que as pessoas não acreditam que somos capazes de conquistarmos os nossos sonhos ao ouvir essas palavras ao encarar diante de nós a descrença das pessoas com a nossa capacidade de conquistar coisas grandes alguma coisa se quebra dentro da gente perdemos quase que instantaneamente aquele brilho que antes tínhamos diante da esperança de poder mudar a nossa realidade e pode ser que você recupere esse brilho isso realmente pode acontecer mas não seria muito melhor simplesmente guardar dentro de você seus sonhos e projetos pedindo a Deus o único que realmente poderá te ajudar em sua caminhada te dando forças e abrindo as portas para o seu sucesso nós nunca sabemos a intenção do outro inveja medo insegurança a falta de confiança que ele tem nele próprio e por isso não consegue enxergar nem mesmo em você a capacidade de fazer diferente nunca sabemos mas o que eu sei e espero que a partir de agora você saiba também é o que ninguém sabe ninguém estraga ninguém precisa saber que seu sonho é aprender a dirigir e ter seu próprio carro até ver você com as mãos no volante ninguém precisa saber que você sonha em ter a sua casa própria até que você esteja com as chaves dela em suas mãos ninguém precisa saber do seu desejo de conhecer o mundo de viajar para longe até você estar dentro daquele avião que te levará ao seu destino faça as coisas em quem você quer ser essa era a pergunta que mais faziam para nós quando éramos crianças então passamos a crescer e essa pergunta se perdeu dentro de nós assim como aquela essência que nos levava a respondê-la imediatamente você ainda se lembra daquela resposta uma resposta motivada por sonho por um desejo puramente ingênuo que não se atentava para as dificuldades que poderiam surgir pelo meio do caminho a essência de uma criança que enxerga apenas aquilo que lhe traz emoção que não deixa a realidade parar sua imaginação claro que crescemos e as coisas mudam elas precisam mudar a realidade bate tão forte a nossa porta que passamos a não termos sequer a opção de ignorá-la e ela nos dobra nos quebra nos molda ela transforma toda aquela essência quem você quer ser de astronauta jogador de futebol médico cientista bailarina cantor passamos a limitar nossas opções até mesmo esquecer que temos uma escolha mas muitas vezes a vida nos apresenta opção veja bem não é sempre mas volta e meia surgem essas tais oportunidades e você se vê paralisado entre dois caminhos diferentes quantas vezes isso aconteceu com você você enxerga esses dois caminhos que levam a dois destinos e ambos parecem bons um é claro sempre parece melhor e é esse que lhe causa os mais profundos arrepios o medo a insegurança a sua coragem sendo desafiada e o outro um caminho tranquilo bom satisfatório seria fácil escolhê-lo mas quem você quer ser isso diz muito sobre o caminho que você vai escolher quando a oportunidade chegar você quer ser a pessoa que se recupera dentro de si a essência de uma criança sonhadora e se joga em seu entusiasmo sem deixar o medo impedi-la ou você quer ser aquele adulto que foi machucado pelas frustrações que a realidade imprimiu em sua história quem você acha que mais vale a pena ser eu não posso responder por você é claro mais uma coisa que posso te aconselhar a cada vez que você encarar dois caminhos em sua frente escolha aquele que mais te desafia aquele que você se aterroriza aquele que faz ressoar na sua mente um alarme de é impossível porque esse é o caminho que mais te fará crescer ninguém cresce indo pelo caminho mais fácil ninguém cresce num ambiente confortável ninguém cresce sem ter seus limites desafiados e é assim que você vai ser um adulto que deixará aquela criança que um dia você foi aquela criança que não se amedrontava com a probabilidade com circunstâncias com dificuldades você deixará aquela criança orgulhosa você se tornará a pessoa que você nasceu para ser quem você vai ser a decisão que define isso está em suas mãos agora a pessoa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.